Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez pra gente bater um papo sobre o mundo de dados e hoje um papo pra gente entender uma das partes do trabalho de um analista de dados, né? Muita gente nas empresas contrata analistas de dados ou as pessoas se preparam para ser analistas de dados pensando em dashboard, pensando que você vai fazer dashboard bonito, como é que você pode fazer o dashboard que tem as informações mais relevantes, que você auxilia a tomada de decisão e etc. Então a gente sempre tá olhando pra isso, contratando analistas de dados pensando nisso Só que pessoal, tem um conceito que é muito importante que é o da modelagem de dados Muitas das vezes você, profissional de dados, vai trabalhar mais com modelagem do que com análise Então hoje eu vou mostrar pra vocês seis conceitos explicando um pouco mais sobre os benefícios e o que é a modelagem de dados pra gente conseguir entender mais sobre o nosso trabalho Enquanto profissionais de dados, bora lá? Bom pessoal, então pra gente falar da modelagem de dados através de seis conceitos Antes de mais nada eu queria dar um recadinho, né? Então antes de eu começar eu queria dar um recadinho pra vocês Muita gente assiste os nossos vídeos aqui no canal, me manda mensagem Ou deixa nos comentários dúvidas e até tem gente que pergunta se a gente tem curso Se enquanto empresa DR provê cursos sobre análise de dados, sobre Power BI, Tableau, Alterix, enfim Pipefy também, que tem muito conteúdo aqui no canal e a galera tá atrás de curso E eu queria dizer que agora a gente tem, tá? Então aqui embaixo vai ter um link na descrição do vídeo Onde você pode clicar e ir lá no nosso site, lá vai ter todos os cursos que a gente provê E se você se interessar por algum, você deixa os seus dados A gente entra em contato e negocia aí pra você entrar em uma das turmas, tá bom? Nossa próxima turma inicia em maio Maio 2023, então da época que eu tô gravando esse vídeo Maio 2023, inicia a próxima turma Se você se interessa, já corre lá e já dá uma checada E garanta a sua vaga, beleza? Agora continuando, falando dos seis conceitos de modelagem de dados O primeiro deles é compreensão dos dados, beleza? Então a função da modelagem de dados basicamente é A partir de uma conexão com um banco de dados, uma fonte de dados Eu vou transformar isso pra que ele possa ser compreendido no futuro Transformar esses dados em algo compreensível para o meu usuário final A gente não costuma falar que na modelagem a gente termina entregando isso pra usuário final Embora muitas das vezes vocês vão encontrar cenários onde a empresa vai te pedir Junta isso aqui e me libera uma tabela analítica pra eu fazer análise Isso acontece, isso é vida real, tá bom? Tem a teoria e tem a vida real Na vida real hoje nas empresas a gente ainda muitas vezes vai ter que modelar Pra entregar uma base analítica, tá? Então, pensa que uma vez que você vai entregar essa base analítica Ou vai entregar esses dados para a criação de um dashboard Enquanto modelagem Você precisa ter a compreensão deles Esses dados precisam ser compreensíveis Eles precisam ser de fácil entendimento por quem vai usar Então, lembre-se Sempre de que você precisa agrupar esses dados para que eles façam sentido Quando esses dados fazem sentido Como eu já disse em vídeos anteriores Aqui no canal a gente tem as informações Então, a sua função é transformar estes dados em informações relevantes Então, a primeira coisa da modelagem Compreensão de dados Agora a gente vai para o segundo conceito Que é o conceito da consistência de dados Eu tenho aqui minha colinha Eu vou lendo e já vou falando com vocês Então, o segundo conceito que eu anotei aqui no roteirinho É a consistência dos dados, né? O que isso quer dizer? O que quer dizer consistência? Quando eu tenho algo consistente, pessoal Acima de tudo, eu tenho algo que eu consigo acreditar Que não é duvidoso Então, o que a gente quer dizer com consistência dos dados? Muitas vezes nas empresas A gente vai trabalhar com análise de dados E a gente tem uma pessoa que está pedindo um relatório Ou pedindo informações para ontem Com uma urgência muito grande Toda vez que essa pessoa pede uma urgência Ela exige da gente um trabalho de modelagem rápido E aí a gente tem que trabalhar rápido naquilo Para entregar o mais rápido possível Dentro do prazo que a gente está sendo demandado Qual é o problema aí? Se você fizer um trabalho E você, por exemplo, não fizer uma análise Daquilo que você modelou E fizer um confronto com os dados brutos Que você tinha antes da modelagem Para ver se os dados continuam sendo consistentes Se a informação ainda é válida Muitas vezes você vai entregar um primeiro relatório Para o seu cliente Ou para o seu chefe Ou para quem te pediu Essa pessoa vai identificar um erro nos números E aí ela vai falar Poxa, mas esse número não bate A famosa frase Mas esse número não bate Quando ela fala isso Este número não bate O que que acontece? A informação que você modelou Os dados que você modelou Eles perdem credibilidade Eles perdem consistência Ao passo que Quando você faz uma entrega Se a pessoa bater o olho nos números E falar Esses números fazem sentido O que que acontece? Ela começa a acreditar no trabalho E esse processo de acreditar Vai fazendo cada vez mais o trabalho crescer E ganhar mais confiança Na próxima você vai virar para ela E vai falar Eu preciso de mais tempo para fazer Possivelmente a pessoa vai falar Tudo bem Por quê? Porque nos primeiros projetos Que você entregou Você atendeu num prazo Que era esperado Mas você teve a Preocupação de garantir Que os números batem Toma muito cuidado com isso Pessoal A gente está vivendo Uma sociedade onde tudo é para ontem Onde tudo é short Tudo é tiktok Tudo é vídeo curto Tudo é instantâneo E aí o que acontece? Você modela os dados Você tem Preguiça Digamos assim De validar o que você modelou De passar para alguém validar E você só entrega Quando você faz só a entrega Os números não tem consistência E o seu trabalho é descredibilizado Tá bom? Então enquanto analista de dados Não adianta você ter o dom De fazer um design bonito em Figma Ou fazer um curso Para se tornar um super profissional De Figma e Dashboards E quando você faz a sua primeira entrega Para um cliente Você não toma cuidado Dos números baterem Se você não tem Isso ainda como um skill Recomendo desenvolver Se quiser trabalhar neste mundo Trabalho de formiguinha Homologação dos números Consistência dos números É muito importante Tá bom? Então esse é o segundo conceito Vamos passar para o terceiro conceito O terceiro conceito É sobre tomada de decisão É muito importante Que você se preocupe Em como a pessoa Vai usar o dado Que ela te pediu Não basta, por exemplo O seu chefe chegar para você Ou o seu cliente Chegar para você Ou o analista senior Que está trabalhando contigo Chegar para você E falar Preciso de uma tabela Com os dados XYZ E você virá e falar Tá bom E só ir lá e fazer Não Você tem que se preocupar Assim E o que você vai fazer Com isso que eu vou te entregar Como você vai usar O que eu vou te entregar É muito importante Que você tenha Essa preocupação genuína Por quê? Uma vez que a pessoa te fala Como ela vai usar Você enquanto Profissional de dados Consegue ir lá E talvez entregar Uma solução Até melhor Do que o que essa pessoa Propôs a você fazer Entendeu? Então você vai olhar E vai falar Poxa Mas Dada a sua necessidade E se eu fizesse De uma forma diferente Se eu fizesse assim O que você acha? Possivelmente a pessoa Vai falar Poxa Muito legal Por quê? Porque é um conhecimento Que você Profissional de dados Tem A pessoa não necessariamente Então ela espera De você também Essa proatividade Só que você só vai conseguir Ser proativo Se você tomar cuidado Com como a pessoa Vai usar Geralmente A gente transforma Dados em informação Para melhorar Uma tomada de decisão Do contrário São só São só Painéis bonitos Então se preocupe Com qual a tomada De decisão Para quem você Entrega o projeto Que tomada Quais tomadas De decisão Esta pessoa Vai realizar A partir do trabalho Que você faz Tá bom? Isso é muito importante Pessoal Vamos para o quarto Conceito O quarto conceito Ele se refere a Compartilhamento Dos dados Quando eu falo De compartilhamento Dos dados Eu estou falando De algo simples O seu trabalho Ele não pode ser feito Só para você usar Isso vale para Profissional de dados E profissionais de tecnologia Em geral Quem codifica Um sistema Quem faz Um código fonte Programa Não pode programar Um código fonte Que só a pessoa Própria pode Entender É capaz de entender Esse lance De eu vou fazer Algo que Cria uma dependência De mim É um conceito Muito antigo De um mundo Muito competitivo No qual hoje Já não faz mais sentido Tá bom Possivelmente Se você fizer Esse trabalho De proteção Um trabalho Que você desenvolve Só você consegue entender Algum momento Você vai ser dispensado Do local Onde você está trabalhando Fica uma dica Verdadeira Para vocês Tá bom Se você trabalhar Assim Pode continuar Mais cedo Ou mais tarde Você vai ser dispensado Beleza Possivelmente Alguém vai olhar Para você E vai falar Esse não é o tipo De pessoa Que eu quero trabalhar A gente vive Num mundo Hoje De colaboração Tudo é colaboração Logo O dado Que você modela Ele tem que ser Passível de compartilhamento Então você tem que Tomar cuidado No seguinte A tecnologia Que você está usando Ela é passível De compartilhamento A forma Como você está Modelando os dados Está passível De compartilhamento Se você não estiver Na empresa amanhã Alguém consegue Chegar a entender Lendo A sua modelagem O que você Quis fazer Isso é muito importante Quando eu faço Vídeos de Alteryx Aqui no canal Alteryx do zero Por exemplo Eu mostro para vocês A parte de comentários Cada etapa Do workflow Precisa ser comentada Precisa ter escrito Para que serve Por que? Porque aí a próxima Pessoa que pegar o projeto Consegue entender O que você fez Se você estiver No Power Query Você consegue ir lá E renomear Cada etapa Do seu Power Query Para que esteja Bem documentado Na hora que você Compartilhar isso Com outras pessoas A pessoa consegue Entender o que você fez Por outro lado Se você estiver No Tableau Prep Por exemplo Você consegue Inserir comentários Em cada step Do fluxo Para que a pessoa Consiga entender O que você fez Em cada step Do fluxo Então Toda ferramenta De TL De modelagem De alguma forma Ela te permite Documentar É importante Que você documente Para que você Consiga depois Compartilhar isso Então você tem Que pensar no conceito De compartilhamento Dos dados O seu trabalho Ele tem que ser Compartilhável E lógico Compartilhável Não é só Entregar Para o outro Compartilha E essa pessoa Consegue entender Beleza Vamos agora Pessoal Para o quinto Conceito O quinto conceito É melhoria De desempenho Esse conceito É legal Porque Quando a gente Fala de Modelagem Por exemplo A gente pode Pegar no Power Query E eu vou usar O Power Query Um exemplo Mais simples Mas você pode Pegar o Power Query Você importa Uma informação Um banco de dados Ali E aí você Começa a modelar Automaticamente O Power Query Já cria umas etapas Uma delas Chama Alteração De tipo De dados Ele faz Isso automático Só que por vezes Esses dados Que ele alterou O tipo Automaticamente Ele não consegue Alterar Por que? Porque eu tenho Símbolo Texto E número Dentro do mesmo Campo Aí quando o Power Query Olha ali Ele fala Poxa Eu tentei Alterar Ele aplica A etapa De alteração Mas aí eu deixei Num formato genérico E essa etapa Fica lá no seu Power Query Fica uma etapa aplicada Aí você continua Modelando a partir dali Em algum momento Na modelagem Você vai alterar O tipo desse campo Para algo real Ah não Eu tirei todos os números E agora é um campo texto Aí você vai alterar Para texto A etapa do Power Query Que foi criada Ela fica lá escrito Que alteração De tipo Novamente Eu tenho uma alteração De tipo lá em cima Que não fez nada Que foi automático Do sistema E depois uma outra Que você fez Essas duas etapas Pessoal Elas estão criando O que? Maior Tempo de processamento Do banco de dados E sendo o que? Uma delas é inútil Uma delas não serviu Para nada Porque não alterou o tipo Então é muito importante Que quando você modele Você se preocupe Com melhoria de desempenho Então por exemplo Falando do Alteryx Por vezes Por vezes você vai usar O componente fórmula Vale a pena usar Um componente fórmula Para cada fórmula Que eu vou fazer No meu fluxo E deixar meu fluxo gigantesco Não vale a pena Vale a pena De repente Em algum momento Do meu fluxo Eu vou aplicar Todas as fórmulas Que eu preciso Eu coloco Um componente de fórmula E faço todas as fórmulas Ali dentro Desses componentes Se vocês não sabem Muito bem Do que eu estou falando No nosso canal no YouTube Você consegue As playlists De Power Query De Alteryx Onde eu explico Tudo isso Inclusive no hands-on Fazendo junto com vocês Beleza? Para quem já acompanha É só continuar Tá bom? Então é isso Pessoal A gente tem que se preocupar Com a melhoria de desempenho Quando você terminar De modelar Revisa tudo O que você fez E checa Se não tem etapas Que você poderia Resumir em etapas únicas Sempre bom A gente olhar A melhoria do desempenho Por quê? Muitas vezes As pessoas modelam Criam bases gigantescas Fazem esse trabalho Até um trabalho bem legal Conseguem enxergar informações Só que a modelagem Tá tão pesada O fluxo tá tão grande Que é difícil de processar É difícil de carregar É difícil de compartilhar E aí o projeto Vai perdendo consistência também O projeto perde consistência Os números podem estar Refletindo a realidade Mas o projeto Não tem consistência Porque o fluxo Tá enorme Com várias etapas Que não precisavam Se repetindo dentro dele Então é importante Você profissional de dados Lembrar de Depois que eu modelei Depois que eu tenho Pronto pra compartilhar Vou checar Se eu não consigo Melhorar o desempenho Reduzindo etapas E aí sim Você vai ter um fluxo limpo E o mais eficiente possível E o último conceito Pra gente fechar O nosso papo hoje É o famoso Redução de custos Então redução de custos A gente tá saindo Da ideia do trabalho Só do analista Do âmbito Do analista Das tomadas De decisões E levando um pouco Mais esse trabalho De modelagem Falando um pouco Do impacto Que esse trabalho Tem na empresa Como um todo Então quando você Tem uma modelagem Eficiente O que acontece O banco de dados Que resulta Da sua modelagem Os dados Que saem Da sua modelagem Eles são menores Por vezes Você reduziu Bastante colunas Você tirou Linhas desnecessárias Você deixou Um banco de dados Mais limpo Você pegou Um dado bruto E transformou Num dado Mais limpo Esse dado Mais limpo Por vezes Você vai fazer O upload Numa nuvem Essa nuvem Que você vai fazer Por vezes Não 99% dos casos Hoje em dia Você vai subir Isso numa nuvem Esta nuvem Que você subiu O seu projeto Ela é paga Pela empresa Conforme o tamanho Do armazenamento Que esse projeto tem Então a empresa Paga por espaço De armazenamento Em nuvem Pode ser Servidor de Power BI Servidor de Tableau Servidor de Alteryx Azure AWS Qualquer nuvem Você paga pelo espaço Que você vai usar A empresa paga pelo espaço Que ela vai usar Quanto maior É a sua base Mais espaço Ela consome Quanto maior Os espaços Que ela consumir Mais caro Fica aquela nuvem Ao passo que Quando você faz Uma modelagem De dados eficiente Você reduz Somente para aquilo Que você precisa Você sobe Espaços mais Otimizados Você consome Menos espaço De nuvem Consumindo menos Espaço de nuvem A empresa gasta menos O seu trabalho Gera redução De custos Será que você Já parou Para pensar nisso? Que o seu trabalho De analista de dados Pode estar reduzindo O custo da empresa? Será que quando você Conversa com o seu chefe Sobre quão bom O seu trabalho Foi ao longo do período Você já chegou A tocar no assunto Com ele Olha eu trouxe Redução de custos Era uma base De 5 gigas Agora ela só 2 gigas E a gente Está tomando Várias decisões Esses 3 gigas Reduziu o custo De armazenamento Em nuvem Possivelmente Eu poderia ganhar Até o mérito Por isso Não chefe? Você já teve Esse tipo de conversa Com o seu gestor? Não? Se não teve Fica aqui um insight Para você Discutir de forma Mais estratégica Sobre Onde você está E quanto você Merece ganhar Muitas vezes A gente fica só Em busca de empresas Que ofereçam mais salários E mais salários E mais salários Fora do Brasil Vai me oferecer Mais salário E tudo mais Onde eu posso Ganhar mais Só que eu De repente Não discuto Esses termos Na empresa Onde eu estou Já falando Olha eu deveria Ganhar mais Porque eu trouxe Isso e isso De impacto E digo mais Para vocês Estar num processo Seletivo Se você é um profissional Que pode Consegue discutir Nestes termos Eu não tenho A menor dúvida Que você vai Se diferenciar Para trabalhar Onde quer Que você queira Tudo bem? Beleza? Então pessoal Esses foram Os seis conceitos Seis conceitos Sobre modelagem De dados Espero que vocês Tenham gostado Só recapitulando Um pouco Então para a gente Fechar esse vídeo A gente está falando De compreensão De dados A gente está falando De consistência De dados A gente está falando De tomada De decisão Compartilhamento Dos dados Melhoria De desempenho E finalmente Redução de custos Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece De deixar o like Se inscreve no canal Checa se você não é inscrito Se não for Por favor Já se inscreve Se inscreve Se inscreve Se estiver interessado No curso Não esquece No link Da descrição Tem o No link Da descrição Não Na descrição Do vídeo Tem o link Para o nosso site Onde você vai poder Ver todos os cursos Que tem disponíveis Lá Tá bom? E eu espero vocês Para o próximo vídeo Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau